Olá amigos, hoje estamos no dia 7 de setembro de 2020, já está quase noite, nós estamos dando uma observada nas lavouras e uma coisa me chamou muita atenção. Essa área aqui é uma área com mais de 20 anos de plantio direto, é uma área que vai milho, verão agora, é só, estamos esperando chover. Aqui faz mais de 15 dias que não chove. Olha o que me chama atenção aqui debaixo dessa palhada. A palhada conserva bastante umidade. Olha que legal da gente observar, você está vendo vários macroporos abertos das minhocas, olha. E tu quer ver? Olha que coisa bem legal. Nós vamos dar uma pequena cavocada aqui só para nós observar, sem ir muito fundo. Olha a quantidade de minhocas que nós temos aqui. Olha só que legal. As minhocas estão permanecendo na superfície do solo, debaixo da palhada, totalmente descompactadas. Elas estão fazendo o papel delas. Arrancamos quatro minhocas e mais um pedaço de uma outra aqui. Numa pequena apasada bem por cima. Agora repara só, aqui foi deixada uma testemunha sem plantio. Olha só como que está. Alguma coisa de buva. E cadê as minhocas aqui? Até tinha os macroporos dela, ainda tinha. Onde é que elas passaram? Mas faltou a umidade, elas foram embora. Sem palhada. Sem minhoca. Então nós fazer palha, matéria orgânica, é nós manter comida para minhoca. Aqui está difícil de achar. Aqui do lado. Está bem simples. Mudou pouca coisa. E aqui estão elas. Olha só que legal. Olha quantas que tem. O que é um solo bem protegido? Investir em palha, em rotação de cultura, em raiz, em carbono orgânico. Vale a pena, amigos. Até mais.